Um cara aqui! Eu estou sentindo uma treta! Eu estou sentindo uma treta! Onde está o cara? Cartei! Olá! Que bom ver! Saiu! Totalmente meado! Não deixa levantar! Botou gel! Deixa eu matar um! Ah! Já vai o Bruno! Ah! Mas... Muito bem! Um papouquinho! Olá, otários! Ui! Colete 4! Fama! Olá! Legal! Não! Ah! Entendi! Entendi! Ah! Me derrubou de novo! Tameado! Ué! Que isso? O quê? Quando eu caí! Quando eu caí! Olha o cara aqui! Dois! Ah, Jesus! Chegando! Madrão! Olha aí! Dois! 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 Derrubei! Dois! Vou entrar! Olá! Dois! Matei um, outro, matei um, ai vagabundo, matei um, Ui, Tico na mão, E uma indo ai, ta travando, AQUI Aqui! Que isso? Vamos pôr pro meu kill aqui! Sua desgraça! Ficou! 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 Ui tem outro vindo! Nossa que merda! Eu to meio no... Tem de alvo? Tem um... Tá deitou? Abaixa, 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 abaixa! Calma, ele não vai atirar! Ele ta longe! Não, tem um ali perto! Ele não vai atirar! Puta! Deitou! Tem mais um nas costas! Mata das costas que eu vou nela, porque eu to sem bala! Tá, beleza! Agora... Agora... Ah, ela só tem a W! Pera aí que eu vou matar esse! Ah, ela veio me matar! Caiu! Ah! Um duo aqui! Ficou aí! Ai! Corre aqui, corre aqui! Corre aqui, corre aqui, corre aqui! Rápido, Bruno! Tu tem um gel ainda! Ai, brigado, brigado, brigado! Ficou aqui comigo! Oh! Ta meado, ta meado, ta meado! Mata, mata, mata! Aqui comigo, aqui comigo! Ta meadinho, meadinho, meadinho! Ta aí atrás do caixote, eu acho! De alguma coisa! Morri! Ai, que burro! Da zero pra ele! E aí? Ah, aham, não vai só puxar! E aí? Maschinha! Não tem o... A gente vê? Não tem o que... Vou te dar uma arma aqui, Denise Pega essa aqui, a CVD aqui, ó Ué? Alguém pegou Já era Levantou todo mundo Ai! Não acredito Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Corre, corre, corre Ele vai levantar o outro Só me levanta aqui, rapidinho Me levanta! Alguém? Beleza, boa, Denise Vai Ai! Aí Vai na frente, satanããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã O que é isso? O que é isso? O que é isso? Derrubei. Derrubei. Tem gente brigando dentro da factory Oh meu Deus Morreu Tem dois lá em cima Onde é que tá o cara? Tem um monte de zumbi na minha frente e pegava no zumbi Um a mais Um a mais Como usa Ai fogueira Ai eu só ganho bosta Tem um aqui no drop O que é que tá o cara? Cadê o cara? Acho que não estou indo Opa Tô vendo Onde? Traz a casa ali? Eu acho que é Tá ali ó Eita porra Eita porra Tá ali ó Tudo bem? Foi pra bala Tá atrás do gel? Aham Ufa 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 Tchau.